TVA de Limeira, participe aí também do Teleton, obrigado pela ajuda aí, vamos compartilhar e bater a meta de 30 milhões. Galera, é o seguinte, hoje a TVA está aqui em São Paulo nos estúdios do SBT, porque hoje tem coletiva de imprensa do Teleton, e você vai conferir tudo o que vai acontecer no Teleton deste ano, o evento que acontece nos dias 9 e 10. Mas a campanha do Teleton já começou e você já pode doar, então você fica aí por aí, que a gente vai rodar a matéria para você agora, conferir tudo o que vai rolar no Teleton 2018 aqui com vocês na TVA. Como o Marcelo mesmo falou, é tão importante essa divulgação, assim como é importante os dias do Teleton aqui no SBT, é muito importante esse engajamento de cada um de vocês. Vocês não imaginam, né, como a gente precisa que vocês divulguem, que vocês falem dessa causa. A CD já se mostrou ao longo desses anos todos, né, que é uma questão muito séria, que cuida de maneira séria das pessoas. E, tipo, infelizmente a gente não está livre e a gente sabe, né, quão importante é esse trabalho e a gente precisa que ele permaneça. Como é que a gente vai fazer para o Teleton continuar dando certo? Quando a gente não estiver aqui, quando não for mais o Michael, o diretor, quando não for mais o Marcelo, não estivermos mais aqui. O Teleton é para sempre, né, então a gente tem essa preocupação de deixar as coisas, enfim, no melhor caminho. E a gente conseguiu esse ano, de fato, coisas extraordinárias aconteceram no Teleton e estão acontecendo no Teleton. É muita honra em fazer parte, eu estou um pouco mais tranquilo, porque nas oito lives que faremos, uma no sábado e as outras, uma na sexta e as outras no sábado, eu terei um reforço muito grande e um fenômeno. Uma pessoa que eu amo bastante e ela vai falar daqui a pouquinho. Ela é muito bem-vinda e vai nos ajudar bastante. Então, eu conto a colaboração de cada um de vocês. Nos ajude a bater a meta esse ano, que é de 30 milhões. Então, o empenho de cada um de vocês também é muito importante. Estaremos aqui todos empenhados em bater essa meta e atender mais de 200 mil pessoas, 300 mil pessoas, um milhão de pessoas que necessitam aceder. Gente, eu queria dizer que eu estou muito feliz de estar aqui, eu estou muito honrada. Ano passado, eu recebi uma convocação pelo Salto Porcholi para ser uma das embaixadoras do Teleton Mais e eu fiquei muito feliz de participar. Porque desde que eu era bem pequena, mais nova que a nossa criança simbola maravilhosa, eu já participava aqui do Teleton, de uma maneira diferente. Mas eu comecei a ter uma visão de solidariedade muito diferente. Eu acho que me ensinou a ter muito mais empatia e me importar com o próximo. Isso desde que eu era pequena. Teleton Mais e eu fiquei muito feliz de estar aqui. Teleton Mais e eu fiquei muito feliz de estar aqui. Alguém trouxe moeda aí, gente? Olha, vocês não pensem que não faz diferença não, faz. Viu? De moedinha em moedinha, todos os anos a gente tem arrecadado uma quantia significativa. Então a Luara, ela trouxe aqui. Tão linda, né? Ela trouxe o coprinho. Quem tiver uma moedinha hoje, já quiser contribuir. Fique super à vontade, de coração mesmo que eu estou falando isso. Galera, é o seguinte, estou aqui com a Luara. Luara, tudo bem? Tudo. Tá bom, você é criança símbolo do Teleton desse ano. Então, pra você, como é que está sendo aí? Como é que foi esse convite também? Está sendo muito legal o Teleton desse ano. Legal, bom, enquanto passou o coprinho pra todo mundo, eu já doei, já fiz a minha parte, tá bom? Tá bom. Então tá bom. Luara, explica um pouquinho pro pessoal que está em casa, o pessoal de Limeira e também de toda a região, como é que faz pra doar para o Teleton desse ano? Dá pra doar por seu telefone, internet, SMS e WhatsApp. E qual o telefone? 0500-12345-05, para doar R$ 5,00. 0500-12345-20, para doar R$ 20,00. 0500-12345-40, para doar R$ 40,00. Legal, bom, agora eu convido o pessoal que está em casa pra participar do Teleton desse ano. Sim, doem, porque é muito importante. Teleton do Teleton do Teleton do Teleton do Teleton. TVA de Limeira, participe aí também do Teleton. Obrigado pela ajuda aí, vamos compartilhar e bater a meta de R$ 30,00. Teleton do Teleton do Teleton do Teleton do Teleton.